Fala gamers, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, o seguinte, hoje estou aqui para o vídeo do adaptador Wii 2 HDMI, beleza? Então, para quem não sabe, esse adaptador, ele basicamente vai substituir o cabo AV ou cabo vídeo componente aqui no seu Nintendo Wii. Então, peguei um Wii aqui para mostrar para vocês. Então, aqui na parte de trás nós temos a entrada para a fonte, para o sensor e aqui seria para o cabo AV ou vídeo componente. Então, esse adaptador, basicamente, eu chego e conecto bem aqui, porque dessa forma nós temos uma saída HDMI e aqui uma saída também P2. Se você desejar conectar aqui numa caixinha de som externa, você pode, beleza? Então, aqui, esse adaptador, ele promete fazer o upscaling da imagem do Wii de 480p para 1080p. E eu resolvi fazer esse vídeo porque eu achei que a qualidade de imagem dele piorava em relação ao cabo AV, então eu não via muito sentido em utilizar, o que eu também vi em diversas avaliações de produtos semelhantes a esse, né? Então, a pessoa diz que comprou e que a qualidade de imagem ficou pior. Apenas mostrando para vocês, existem diferentes modelos, tem alguns e diferentes marcas também. Nunca testei para ver diferença entre eles, depois pode ser que seja um teste aqui interessante, beleza? E aí, pessoal, é o seguinte, vou só conectar o Wii na TV por esse adaptador primeiramente. Beleza, então estamos aqui já usando o adaptador Wii to HDMI. Então, quando você conecta um adaptador ou um cabo que permite uma melhor resolução no seu Wii, como o 480p, mas antes você estava utilizando um cabo AV, por exemplo, ele mantém a resolução, o que te obriga a ir lá e alterar manualmente, beleza? Então, para isso, o que eu faço? Eu basicamente venho aqui em Wii Options, agora então vou vir em Wii Settings e basicamente vamos mudar ali a resolução do Wii. Agora então vou vir em Screen, que seria a tela, agora a resolução da TV e veja só, está em 480i. Basicamente, eu venho aqui, clico em 480p, eu vou confirmar, aí então a TV vai atualizar para essa nova resolução, né? E beleza, agora então já estamos com a imagem em 480p. Então aí assim, é uma mudança considerável. E igual falei para vocês, não sei exatamente até onde um adaptador é melhor do que o outro, ou então até onde uma marca é melhor do que a outra, né? Fica aqui uma ideia, exatamente para um futuro vídeo, beleza? Bom pessoal, então vou mostrar aqui agora só a diferença no Super Mario Galaxy mesmo, que eu achei que foi um jogo que ficou bem nítida, né? A diferença quando você roda em diferentes resoluções, beleza? Pessoal, então aqui nós estamos rodando o Super Mario Galaxy na resolução de 480i. Aqui então nós já estamos rodando o jogo em 480p. Então tirem suas próprias conclusões a respeito da diferença, né? Mas eu já confesso para vocês que na minha opinião, deu uma diferença considerável entre essas duas resoluções, o que me faria hoje jogar com o adaptador Wii to HDMI tranquilamente. Pessoal, uma coisa que é importante dizer também, esse adaptador não faz milagres, né? Então assim, o Wii foi projetado para funcionar ali em resoluções analógicas, né? Então ele foi projetado para funcionar em televisões de tubo, então com a imagem quadrada. Quando você manda estender a imagem para funcionar aqui numa TV widescreen, ele basicamente estende, né? Com exceção de alguns poucos jogos mais novos, como por exemplo Zelda Skyward Sword. Então é importante dizer que esse adaptador, ele não faz milagres, né? Se você estiver usando aí o seu Nintendo Wii em uma TV Full HD, ele vai fazer o upscaling para Full HD, mas quanto maior a TV, né? Quanto mais polegadas a TV tiver, pior vai ser a imagem. É como se você pegasse uma imagem de baixa resolução e simplesmente aumentasse o tamanho dela no Word. Repare como que fica bem pixelado, apesar da imagem menor estar bem bonita. Então segue essa mesma lógica, beleza? Pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. A intenção mesmo era falar mude a resolução para 480p, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender do resultado, beleza? Então é isso. Deixa seu like e se inscreve aqui no canal, que me ajuda demais. Comenta aí se você acha válido eu trazer esse vídeo testando as diferentes qualidades de imagem entre esses adaptadores. Vou ver se consigo alguns outros para aumentar ainda mais o número de alternativas aqui. E em breve sai o vídeo da comparação gráfica de jogos de Wii rodando no Nintendo Wii versus no Nintendo Wii U, beleza? Então fica por dentro, está vindo bastante coisa interessante por aí. Pessoal, é isso. Vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo e valeu!